Alô, ouvintes do Band News FM, mais um Denilson neles para falar de Campeonato Brasileiro. Grêmio e Corinthians se enfrentaram, cada um pensando de uma forma diferente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Corinthians tentando um G4 e vaga na Libertadores, fase de grupos e o Grêmio pensando e sonhando ainda em sair da zona de rebaixamento. Um jogo bem ruim no primeiro tempo por parte do Corinthians, o Grêmio mostrou personalidade, jogou bem, criou oportunidades. Diego Souza acabou fazendo o único gol do Grêmio no primeiro tempo. Segundo tempo o Corinthians já começou a melhorar um pouquinho, mas também foi muito criticado o Silvinho por boa parte da torcida, por boa parte da mídia, porque não vem conseguindo fazer esse time jogar da forma que deveria, até porque do meio de campo para frente é um time que tem jogadores interessantes, jogadores de qualidade e que podem jogar melhor. O Willian vem jogando já bem, infelizmente o campeonato está acabando, aparentemente ele parece que vai alcançando um nível físico interessante, lembrando que ficou machucado, teve uma lesão muscular e aí demora a recuperar esse condicionamento físico, mas pode ser um jogador muito importante para o Corinthians na temporada que vem. O Grêmio agora depende não só, já não dependia não só do resultado positivo, mas também depende muito do que vai fazer Juventude, do que vai fazer Cuiabá, do que vai fazer Bahia e eles têm que vencer o jogo contra o Galo na última rodada para tentar ainda continuar sonhando com a permanência na Série A, na elite do futebol. Acho bem complicado, acho bem difícil, para mim o Grêmio já está rebaixado, teve diversas oportunidades de sair da zona de rebaixamento, eles não conseguiram e não vai ser na última contra o Galo campeão brasileiro que o Grêmio vai conseguir se salvar do rebaixamento. Ouvintes Band News FM, esse foi mais um Denilson Neles, uma ótima semana, valeu, aquele abraço.